Não lixe massa acrílica, porque senão tu vai chorar. É isso mesmo. Esse é o tema do vídeo de hoje, pessoal. E eu decidi trazer ele porque assim, eu estou aqui, olha só, fazendo uma bancada de concreto marmorizada. Você já deve estar acompanhando aí no canal, a gente está fazendo um projeto bem legal. E eu estou passando um trabalhão. Porque assim, vocês sabem, eu não sou profissional da área, eu não sou pedreiro, consultor, não sou pintor, não sou nada. Eu sou um metido que vendo vídeos aí na internet, eu consegui fazer a minha casa, conforme vocês acompanham já a gente aí no canal. Construímos ela aí todinha inteirinha, desde a parte da fundação até o acabamento, tudo. A gente está fazendo tudo, tá? Então eu sou meio que um metido. Então eu vou fazendo as coisas. E vou aprendendo, e vou conversando com um colega, usando vídeo aí de outros canais bem legais. E a gente vai tocando fiche, aprendendo e fazendo. E daí assim, eu já passei muito trabalho com massa acrílica, então eu evito muito colocar massa acrílica, trabalhar com massa acrílica. Nosso banheiro, a gente passou massa acrílica, e meu Deus, que trabalho que deu para lixar aquilo lá. Lixei na mão, meu, foi muito trabalho. E a minha ideia hoje aqui é pedir ajuda de vocês. Eu quero saber como é que vocês fazem para lixar massa acrílica de forma fácil. Qual ferramenta que vocês usam? Porque assim, eu tenho várias ferramentas para lixar a parede. Eu tenho essa aqui, uma baita de uma lixadeira, uma lixadeira orbital. Ela tem sucção de poeira, tudo. A gente está com uma lixa top aqui, beleza. Para massa acrílica, ela é top, ela é perfeita. Para massa acrílica, não dá certo. Parece que ela não desgasta ali. Se for só um fininho de massa acrílica, beleza. Mas eu não tenho essa habilidade toda para fazer um acabamento top na parede, e já deixar a massa acrílica praticamente perfeita, e depois só passar ela lisinha, só para tirar um relevo ou outro. Não, volta e meia eu deixo uns calões, umas coisas, e daí não sai, não tem jeito. Aí, tipo, quando eu uso essa lixadeira, ela acaba vitrificando, porque uma rotação mais alta vitrifica a massa acrílica, e daí não tem jeito da gente lixar de jeito e maneira. Então, na mão, foi a maneira mais certa que eu consegui até agora. Eu também tenho essa esmerilhadeira com seletor de velocidade. A gente colocou um dispo aqui e tudo. E tanto para lixar as paredes, quanto aqui para lixar essa bancada que a gente está fazendo, se for para tirar só um fiozinho de massa acrílica, eu consigo, tranquilo. Mas se for para tirar uns calombos e tal, não tem jeito. Aí eu quero a ajuda de vocês aí, pessoal. Quero saber de vocês como é que vocês fazem para estar lixando massa acrílica de forma fácil. que tipo de ferramenta vocês usam, se é uma treme-treme, se é uma lixadeira orbital, uma lixadeira roto-orbital, ou sei lá, o que vocês inventam para fazer, para lixar sem água, tá? Para lixar sem água. Eu sei que tem umas maneiras aí de lixar com água e tal. E também, se vocês puderem me dar mais dicas. E assim, eu estou procurando uma ferramenta para a gente adquirir aqui para o canal, porque a gente tem muito vídeo legal por aí, de bancadas, marmorizadas, de parede marmorizada, de parede com massa acrílica, polida, vários projetos legais, com cimento queimado também, polido e tal. Então tem muita coisa legal que a gente vai fazer, só que a gente precisa ter as ferramentas certas. E se tu é representante de alguma empresa que tenha uma lixadeira própria, ou que seja ideal para lixar massa acrílica, entra em contato aí com a gente, troca uma ideia, às vezes para a gente experimentar aqui, dar a nossa avaliação, e falar para o pessoal aí que está assistindo a gente, que acompanha o nosso canal, se no nosso caso resolveu ou não. E eu vou ser bem sincero, não adianta tu mandar alguma coisa aqui e achar que eu vou falar bonitinho só porque vocês mandaram para a gente. Não, aqui o papo é reto, a gente fala a verdade no canal, sem enrolação, sem mentira. Se der certo, eu vou falar que deu certo. Se der errado, eu vou falar que deu errado, tá? Então, o tema de hoje é isso mesmo. Eu quero que vocês deixem nos comentários aí como é que vocês fazem para estar lixando massa acrílica, a maneira mais fácil que vocês encontram, as dicas, os macetes, e principalmente qual tipo de lixadeira vocês usam. E se você aí, representante de alguma empresa, está vendo a gente aí agora, entra em contato com a gente falando, ó, se tu usar tal lixadeira, assim, assim, assado, se quiser mandar aqui para a gente testar, a gente vai testar, como eu já falei, tá? E a gente vai trazer opinião. Porque, assim, ó, é difícil. Trabalhar com massa acrílica, na minha opinião, é bravo, é bravo. Fazer os acabamentos, às vezes, é um pouco mais fácil, mas deixar tudo lisinho, a massa acrílica ali, sem risca, sem nada, na mão vai. Só que demora muito tempo, muito tempo. Então, o vídeo é esse aí, tá? Eu espero que vocês consigam me ajudar aí. Manda, compartilha esse vídeo para quem possa me ajudar. Se tu conhece o representante de alguma empresa, manda esse vídeo para ele aí, tá? Nosso canal está crescendo, está com muita visualização. Hoje, quando estou gravando, tem mais de 2 milhões de visualizações no nosso canal. Isso só contando uma das redes, em todas as outras redes, dá muito mais, tá? Então, a nossa ideia é levar o conteúdo para vocês e eu quero ajudar vocês. Mas, antes, eu preciso me ajudar a aprender como é que eu vou fazer isso aqui, tá bom? Então, por hoje é isso. Curte, comenta esse vídeo, manda aí para quem puder ajudar a gente. E a gente se vê na próxima. Um abraço e tchau, tchau!